Vou começar perguntando justamente sobre a tragédia humanitária dos Yanomami. Passados quase dois meses da decretação da emergência na terra indígena em Yanomami, o que é possível dizer que a gente conseguiu de avanços e, principalmente, como tornar essas políticas que estão sendo deslocadas para lá, políticas públicas que haviam sido praticamente encerradas, torná-las permanentes? Boa noite, Vera. Boa noite, Gustavo, Rubens. Helena, Letícia, Luana e todos os convidados que estão aqui. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Para mim, acho que é uma honra poder participar desse programa, que eu já escuto desde muito tempo. E, principalmente, estar aqui hoje nesse mês de março, esse mês onde participo aqui as representações de mulheres que, de alguma forma, estão lutando por um mundo mais justo, por um mundo melhor. Bom, a tragédia Yanomami não é de agora, todo mundo sabe disso, né? Foram muitas denúncias, foram muitas tentativas de que pudesse chegar o apoio do poder público e tudo isso foi simplesmente ignorado, né? E este ano, o presidente Lula, logo assim que assumiu, no dia 21 de janeiro, ele prestou atenção numa foto que foi divulgada nas redes sociais, inicialmente, de uma mulher Yanomami com, ali, pela fotografia, o peso de uma criança, né? Então, ele quis mais informações, ele me chamou, perguntou e falou que queria ir lá, né? Queria ir lá no Yanomami e fazer essa visita e entender o que estava acontecendo. Então, a gente juntou uma comitiva presidencial, interministerial e fomos em Boa Vista. E ali, o retrato do território Yanomami foi a visita à CASAI, que é a Casa de Apoio à Saúde Indígena, né? Que faz parte da estrutura da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Então, ali, nós encontramos mais de 700 indígenas Yanomami dentro da CASAI, num espaço que poderia acomodar 300 pessoas, né? Então, aí, foi visibilizada essa situação da desnutrição, que parecia ser o problema do povo Yanomami, né? Só que, quando você vai investigar, você vê que o problema não é somente a desassistência de saúde. O problema não é só essa falta de assistência, mas a raiz do problema é o garimpo ilegal que impera dentro do território. Então, para se resolver a questão da saúde, tem que se resolver primeiro, né? A questão dos invasores, retirar os invasores. Então, foi uma... nós decretamos ali, né? Essa situação de emergência e ações compartilhadas com oito ministérios, para que a gente pudesse, né? O Ministério da Saúde atuar diretamente, logo, a ministra Anísia convocou uma força nacional do SUS, né? Força Nacional de Saúde, para fazer o atendimento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já acionou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Força Nacional, para que pudesse já pensar essas ações de retirada dos invasores, né? E daí a gente juntou ali a Casa Civil, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, a Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento Social, para que a gente pudesse fazer um plano ali compartilhado para pensar como tirar os Yanomamis dessa situação de calamidade, né? De emergência humanitária. Não é uma situação fácil, não é uma situação simples. O território indígena, né? É um território que tem suas complexidades, dificuldade de acesso, né? As pistas de pouso ali não conseguem receber avião de grande porte, como na base Surucucu ali, que a gente precisava ali urgentemente, né? De uma pista que pudesse comportar um avião de grande porte, inclusive para levar os equipamentos e estrutura para montar um hospital de campanha, como assim foi determinado logo no início, né? E até hoje a gente não conseguiu ainda com que essa pista fosse reformada a ponto de receber esse avião de grande porte, né? E dali distribuir as equipes para as demais regiões dentro do território Yanomami, né? Mas nós estamos atentos, né? O Ministério dos Povos Indígenas agora lidera essa ação com os outros ministérios, né? Estamos ainda concluindo a elaboração de um plano para que a gente possa não só ficar nesse estado de apagar fogo, né? De atender essas emergências, mas que a gente possa garantir um atendimento permanente. Há o atendimento de saúde, levar as equipes médicas, medicamento, né? Levar a alimentação. Nesse início também foram cestas básicas, né? Padrão, mas logo em seguida a gente conseguiu adequar com alimentos que os Yanomami comem, né? Porque não é só você levar um alimento. Você tem que levar um alimento adequado, que é do hábito alimentar deles. E além de levar essa alimentação, é importante também os suplementos alimentares, porque somente a comida já não dava conta, né? E a gente precisou ali também adequar esse suplemento alimentar para restabelecer a saúde e a nutrição dessas crianças. Então, estamos empenhados, vamos continuar e vamos em ações a curto, médio e longo prazo. A gente vai conseguir estabelecer a saúde, retirar os invasores, garantir a fiscalização para evitar que esses invasores voltem.